Batata e Bacon Olá, eu sou a Neuza, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer a tarde de batata e bacon. Se quiserem, também podem fazer esta receita com batata doce. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 2 colheres de sopa de azeite 180 g de bacon cortado em tiras finas 1½ cebola grande picada 180 g de cogumelos frescos laminados 375 g de batata ralada 5 ovos 200 ml de natas frescas para bater 150 g de queijo mozarela ralado Pimenta preta Sal Folhas de tomilho fresco Numa frigideira larga, leve ao lume uma colher e meia de sopa de azeite. O bacon Deixe aquecer bem. E junta a cebola. Mexa e deixe saltear até que a cebola fique hidrada. Ao refogado, adicione os cogumelos e salteie alguns minutos. Logo que os cogumelos comecem a perder água, junte a batata. Tempere com sal e pimenta. Salteie tudo aproximadamente 8 minutos e lume fora, até que não haja líquido na fundo da frigideira e a batata comece a ficar dourada. Deixe o burro de biso. Passado o tempo, retire e reserve. Numa tigela grande, parta os ovos. Tempere com umas pedrinhas de sal, pimenta e as folhas de tomilho. Mexa muito bem os ovos com uma vara de arames. Junte as natas e bata mais um pouco, até que fique um creme homogéneo. Aos poucos e com uma colher, misture o preparado da batata com o creme. Misture o queijo mozarela ralado. Com o restante azeite, pincele uma tarteira de vidro. Coloque o preparado na tarteira e alise. Se quiserem, podem fazer em forminhas individuais, como as de queque. Leve ao forno pré-aquecido nos 200 graus e deixe cozinhar aproximadamente 30 minutos, até que a tarte fique lourinha. Depois da tarte lourinha, retire e sirva. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos e subscrever o nosso canal. Bom apetite! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto